Em minutos, hora de Brasília, o presidente de Benin, país da costa oeste da África, veio ao Brasil em missão diplomática. E na pauta, abertura, assinatura de diversos acordos de cooperação com o Brasil, principalmente na agricultura. A agricultura de subsistência é a principal atividade econômica do país africano, onde 52% da população mora em área rural. O algodão é responsável por 80% dos produtos exportados pelos belinenses. Por essa razão, um dos acordos feitos entre Patrício Talon, presidente do Benin, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevê o envio de máquinas agrícolas, técnicas de manejo no algodão e também compartilhamento de tecnologia na agricultura. E de mais 17 países africanos, tenho certeza de que esse intercâmbio crescerá com a reabertura da Embaixada do Benin em Brasília e com a criação de um núcleo brasileiro de cooperação para todo o continente em Addis Abeba, onde estarão presentes as agências como a ABC, a Embrapa e a Fiocruz. É com esse espírito que sediaremos a convite da União Africana, a Conferência Regional da Diáspora e dos Afrodescendentes das Américas e do Caribe, no final de agosto, em Salvador. O Brasil tem muito a aprender e a contribuir nos debates sobre memória, restituição, construção, reparação e reconstrução. O fortalecimento dos vínculos entre a África e a sua sexta região, da qual o Brasil orgulhosamente faz parte, pode se transformar em um vetor positivo de apoio ao Haiti. Com o Quênia e o Benin assumindo a dianteira na missão policial da ONU, reafirmamos nosso compromisso com a estabilidade e a prosperidade haitianas e estamos à disposição para oferecer apoio logístico à operação. A ligação entre Brasil e Benin remonta da época da colonização portuguesa e atualmente 10% da população do país africano são de descendentes de belinenses que retornaram após a abolição da escravatura no Brasil. O presidente Patrício Telon até brincou, dizendo que o Brasil pode sim ser considerado um filho de Benin. Todos os brasileiros afrodescendentes, eu peço desculpas aqui pela repetição, são beninenses e isso deveria ser para eles motivos de orgulho. E é por esse motivo que uma lei será votada em alguns dias, daqui a alguns dias, no Benin para reconhecer, conceder a todos os afrodescendentes que assim o desejam, a nacionalidade beninense. Portanto, de agora em diante, senhor presidente, o senhor será beninense também. Obrigado. Obrigado.